Ei, ei, encosta pra cá, é muito barulho, muito barulho, por favor, para Maria e DH vs WM e Grafite Olá, suave, parça Aí, só avisando a vocês qual é a sintonia Aí mesmo se tiver aqui no caso DH, você fica um passeio mais pra frente Você vai pra trás pra pegar ali na câmera certinho, entendeu? Só isso Só salve E o Iparo Paris, pra ver quem começa Oxi, quem começa? Nós quem no caso, você ou ela? Maria que começa no mic, certo família? Chamou na responsa, ganhou e pediu pra começar Mas é claro que você pode, ó, tudo no seu nome Boa tarde, Batalha da Leite Boa tarde Isso aí, essa é a vibe da batalha, família Vibe boa, rima boa, assim que funciona Esse beat não é isso aí Levanta a mão todo mundo Quem não levanta a mão, elegeu 22 Bate na mão em fogo de mistura, tá ligado? Aqui só tem cria que não tem criado, meu olho de gata só brilha no flash Bate esse cara do T3 Bate esse cara do T3 Bate esse cara do T3 Aqui só tem cria que não tem criado, meu olho de gata só brilha no flash Bate esse cara do T3 Bate esse cara do T3 Então siga o suavão fazendo improvisação Tá suave aqui? Aqui eu olho pra esse tapete Então você tá errada que minha cara não vai parar nesse chão Só que a nossa diferença, mina, que eu faço a minha rima Por isso que a rima é boa no desfecho A sua cara não vai aqui Porque sujeira a gente vai rifar debaixo do tapete Não, não é sujeira, você tá de brincadeira agora aqui na batida Sabe por que você aqui não passa de fase, não está pela arte Porque minha mente é artilharia Sabe, mano, que eu faço o meu verso Que não é perverso Cê sabe, mano, eu fico improvisado Sabe, mano, que você não é competente Se morre nesse solo pra mim já é suficiente Não é suficiente que cê fala sem maldade, mano, não faça visão Ó, quem diria, você fala sua mente artilharia Atirou nada, sua mente anda sem a munição O que eu posso dizer, meu, mano, que aqui nessa batalha você tá falando merda Nesse improviso insano eu tô espatando e a tua cara Hoje vai parar nesse tapete peça Embaixo do tapete é o que cê deixa escondido Por isso mesmo que aqui você não paga de esperto Não adianta que eu não escondo nada Todas a sujeira tá mostrada Porque a minha vida ultimamente é um livro aberto Por isso mesmo que eu perdi pra dizer Que eu não tenho nada pra esconder nessa batida Cê quer esconder, cê esconde suas paradas Porque eu tô muito bem com a minha consciência na minha vida Pode crer, sei que a sua vida é um livro aberto Mas não vi sua caminhada Pode par que a rima é sem hipocrisia Sua vida é um livro aberto Só que eu fui abrir o livro e ouvi que a página tava vazia Essa caminhada eu já sigo na estrada Porque sinceramente cê é babaca Só que hoje em dia eu mato as ruas com argumento Porque eu não sou do tipo que julgo o livro pela capa Ó, cê não tá vendo a caminhada Ela, você tá ligado que eu não abaixo o nível De pessoa incrível achando que é uma bosta por bosta Que nem você que tá achando que é incrível Sabe? Que eu não posso ver a rima Cê tá ligado, eu mandei só proceder Ó, ó, ó A caminhada dela tá fazendo E um dia você vai assistir na TV Vai assistir na TV Esse quer proceder Me desculpa, eu vou ter que te contradizer Não é que a gente se acha incrível A gente tá trabalhando pra ser É diferente, mano Tem outros detalhes Por isso agora, meu mano Que eu posso até dizer sim É como ele disse Tua vida é um livro aberto Cheio de páginas vazias Cê precisa preencher Esse foi o primeiro round certo Pensadíssimo, truta Fez jus aqui as ideias, certo? Vamos que vamos Aê Prode de rima Barulho quem gostou das imãs de Maria e DH Há Ô Barulho quem gostou das imãs de grafite WM Maria, DH 1 a 0 Vou fazer uma pergunta que normalmente o pessoal faz no segundo round Quem quer segundo round de cabuloso grito Q? Shark Então vamos DJ Adder Na moral Tá meio fraco, não tá? Será que eles animam melhor aqui no grito agora? Então solta aquele grito pesado pra nós DEMAR Essa é a história do ano que te chamava Vai não deixar lá, vai não deixar lá Mas o ano já de chafou, será que vai assentir Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Eu não gosto, não me acho incrível Só sou MC e procuro o nível Por isso que eu bato nessas meninas que pensam que faz imã Mas é previsível, olha que eu sigo mandando freestyle E uma fita eu vou te explicar Sabe o que eu acho incrível, é brasileiro pedindo intervenção militar Realmente isso é uma parada, só que agora que eu venho pra citar Porque tudo aquilo que eu penso, eu sei que com a minha vontade vou concretizar Por isso que é pensamento, parceiro, por isso que você é um infeliz Tudo que eu pensei até hoje na minha vida, eu pensei e eu fiz Fiz, é por isso meu bado fica no quase, também só assim O que eu pensei e eu fiz, por isso que vocês não vão passar de fase Porque é questão de improviso, é uma questão de objetivo Também é uma questão de filosofia Lembra-se do PENCHO logo existo? Tudo bem, você tá ligado, mano, DH chega com a chora na batida A gente vai passar de fase, mas você não vai passar mandando essa cima passiva Sabe, mano, que eu faço minha rima que é da hora Você tá ligado que é DH intercala A nossa parte a gente tá fazendo, por isso que minha fé vai ser recompensada Você fala que pensa e depois faz O clima tá propenso, diferente de você eu faço e fecho No futuro o beat até deu uma atrapalhada, mas tá suave e deixo pra depois Porque o que eu faço agora é só o que eu plantei atrás e o que eu vou colher depois Você vai vencer depois, por isso mesmo que você vai fazendo aqui na cagada Só que parceiro, eu sou MC de freestyle e eu levo a minha vida sempre na improvisada Por isso mesmo que não adianta, mesmo de freestyle eu consigo fazer o certo Você fala que vai conseguir vencer, só que aquilo não é o papo reto Quem disse que não é o papo reto, sem maldade, meu mano, você tá fora dessa lista Não, isso aqui é o papo reto, se você não acha isso em sua questão, você preocupa o consultivista Sim, você fala que minha rima é passiva, só que sem maldade, meu pai, seu mais gigantesco Você tá julgando, meu mano, já deu pra ver que a sua rima é passiva, eu Não, eu não tô julgando, você tá moscando, você sabe, bato no grafite Você falou, mano, que o beat travou, só que não, você que vacilou nesse beat Sabe o que eu faço da rima, você tá ligado agora que você se engana Se você não sabe encaixar no beat, você larga do mar que depois não reclama Foi embaçado, ficou desse tamanho aqui, ó, estreito, pai, estreito Não passa nem aquele famoso sinal Nem o i-fi, irmão, nem o i-fi Vamos que vamos Grave de rima Barulho, quem gostou das imãs de Grafite WM Computado, diferentemente, diferentemente, barulho para as imãs de Maria e DH Gol! Tchulalas on the way, Mark e DH para a próxima frase Forte abraço, tamo junto Barulho para o WM e para o Grafite também Vamos chamar de sorteio, sorteio Tchulas? Números de 1 a 5 Alho? Nós depotamos